Quando a saudade apertar, lágrimas vão se enrolar Vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Quando a saudade apertar, lágrimas vão se enrolar Vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Hoje a lembranças bateu, tô vivendo a realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Sinto falta de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade A maldade te interrompeu, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade apertar, lágrimas vão se enrolar Vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Quando a saudade apertar, lágrimas vão se enrolar Vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Eu dividi em água, de água, de água Eu dividi em água, de água, de água Eu dividi em água, de água, de água Sozinho Esse é o DJ J.H. Esse cara é louquinho Hoje a lembrança bateu, tô vivendo a realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Sinto falta de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade A maldade te interrompeu, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade aperta, lágrimas vão se enrolar Vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Quando a saudade aperta, lágrimas vão se enrolar Vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar E aí Obrigado.